O Diogo Melo é um jogador com muita vontade de jogar, de treinar, sempre disposto a dar o seu melhor. É um médio com características diferentes. Gosta de jogar na posição de 6, 8, tem boa visão de jogo, bom passe da história do Lusitano. É uma casa que recentemente tem vindo a crescer, daí o conhecer pouco, mas o que eu conheço é que é um cloro que gosta de, quer triunfar e quer se mostrar a oportunidade. O que é que podes prometer aos adeptos? Conforme disse, o problema de prometer é trabalho, dar o meu melhor a cada treino, a cada jogo e poder corresponder aquilo que é, as expectativas que é, portanto, e dar às pessoas a confiança que sou a representar em mim, para ser o melhor possível. Bem-vindo então e boa sorte. Obrigado.